O DJ menor tá mandando pra todas as mulheres cansando de sofrer pelo ei Agora é hora de você rebolar essa bunda como se fosse a primeira vez Prepara mulher Ela tá solteira de novo ligando pra nada Juntou uns amigos e partiu pra noitada Depende de uma e pra porra nenhuma Namoro uma corte só foi enganada Ela é melhor solteira do que mal acompanhada Então pode chamar que ela vem Descobrir que ficar solteira é a melhor coisa que tem Descobrir que ficar solteira é a melhor coisa que tem Bote a morte a mãe que ela vem Bote a morte a mãe que ela vem Descobrir que ficar solteira é a melhor coisa que tem Bote a morte a mãe que ela vem Bote a morte a mãe que ela vem Descobrir que ficar solteira é a melhor coisa que tem Bote a morte a mãe que ela vem Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem Ela tá solteira de novo ligando pra nada Juntou os amigos e partiu pra noitada Defeito de homem pra porra nenhuma Namoro uma corte só foi enganada Ele é solteira, porque mal acompanhada Ele é solteira, porque mal acompanhada Então pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem Juntinho que tá cantando, fala todas e neném Essa aqui vai pra solteira que não depende de nem grita o velho Pode chamar que ela vem Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Ficar solteira é a melhor coisa que der